Oi minhas gatonas e meus gatois, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar dos hábitos que prejudicam os seus cabelos. Eu já fiz muito, eu tenho certeza que você já fez algum deles, ou mais que um, eu aqui já fiz vários. Alguns hábitos diários aí que a gente tem com o nosso cabelo, que acaba prejudicando o nosso cabelo. Não dá nada eu usar produtos excelentes e produtos caríssimos, sendo que eu tenho hábitos errados. Então vamos ver que hábitos são esses. Primeira coisa, gente, começa nos produtos que a gente vai escolher para o nosso cabelo. Por exemplo, hoje de marketing, sabe? Nossa, me falaram que tal shampoo é maravilhoso, nossa, eu vi comercial de tal shampoo na televisão, eu acho que é maravilhoso, vou usar. Às vezes não é para o seu tipo de cabelo, e sempre use produtos que sejam para o seu tipo de cabelo. Ah não, mas tal pessoa usou, falou que é muito bom, tá, mas o cabelo dessa pessoa é diferente do seu. Então vamos tomar esse certo cuidado com o nosso cabelinho, a gente, por nada, quando a gente tem que olhar dentro da cabeça. Segunda coisa, gente, eu confesso que esse eu fazia muito, muito, e às vezes eu ainda faço, porque é uma coisa meio que inevitável. Muito secador, muita chapinha, muito babyliss no cabelo, muito modelador, muita coisa quente no cabelo, sem usar protetor térmico. Quando a chapinha atinge, por exemplo, 230 graus, você tem que usar um protetor térmico que esteja lá escrito na rotulaçãozinha dele. Protege até 230 graus. Tem que ter essa compatibilidade. É bom a gente sempre ver quantos graus chega a nossa chapinha. A minha chapinha, aquela, uma antiga que eu tenho, ela não esquenta tanto, por isso que às vezes eu deixo ela até mais parada no cabelo quando eu vou fazer chapinha. Porém, gente, tem que usar protetor térmico, porque não deixa de ser calor, não deixa de fazer, de trazer danos para o cabelo, sim. Então tem que tomar cuidado com isso, tá. A terceira coisa que ajuda a danificar, né, que é um mau hábito com os nossos cabelos, shampoo em excesso. Eu sei que é muito gostoso, gente, passar shampoo no cabelo. Eu passo... passo. Às vezes eu passo muito shampoo no meu cabelo, às vezes eu tô muito exagerada, eu senti isso. Quem não faz isso, não é? Tô me policiando muito nessa parte, porque não tem necessidade de usar tanto shampoo. Eu, quando eu pinto meu cabelo, aí que eu preciso tirar os resíduos da tinta do meu cabelo, eu passo um pouco mais de shampoo. As imagens normais, gente, é aqui, ó, a palma da mão. Não deixa muito tempo. Colocou, deu uma lavadinha, uma massageadinha, já tira, não fica muito tempo. A espuma, ele é simplesmente sensorial, sabe. Não é... não significa que, ai, tal shampoo fez mais espuma, tal shampoo fez menos, que o que não fez espuma não lavou o cabelo. Não, é simplesmente sensorial, tá. Quarto hábito, gente, que eu fazia muito isso também, principalmente quando eu fazia balé. É prender os cabelos muito fortes. Enfraquece o cabelo. Não adianta, isso danifica o cabelo, quebra o cabelo. Se você puder ficar a maior parte do tempo com o cabelo mais soltinho, assim, ó, é melhor. Porém, se, ai, eu trabalho em um escritório, trabalho em algum lugar que tem que prender o cabelo, né, gente. Ou então tá muito calor, tem que prender o cabelo. Inclusive, evita apertar muito o cabelo, deixar muito ali tensionado, porque isso vai enfraquecendo o seu cabelo. Quinto e último hábito que a gente tem que mudar, porque eu também, a gente fazia todos eles, é incrível. Pra escovar o nosso cabelo com pressa. Céu, o que eu já fiz com esse cabelo? Não sei como eu tenho o cabelo na cabeça ainda. Seu pente vai devagar, vai passando devagar, não precisa ficar assim, que nem doida, escovando o cabelo tudo rápido, caindo aquele monte de cabelo no chão, sabe, arrebentando todo o seu cabelo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Escova o seu cabelo com cuidado, com carinho, cuide, sabe, do mesmo jeito que você vai passar um creme, a gente fica lá, faz massagem e passa, e aquele cuidado. Ai, eu faço uma maquiagem, eu vou dormir, eu vou tirar maquiagem com maquilante bifásico, ai, aquela coisa linda, aquele cuidado, e o cabelo tá lá, ó, só se eu massacrar, coitadinho, gente, coitadinho. Pra pentear os cabelos, pega uns 5 minutinhos, vai lá, pente é gostoso o cabelinho, sabe, pra não arrebentar ele, cuida, cuida, sabe. Além de você que vai estimular o crescimento, porque você vai estar fazendo uma massaginha bem gotosinha, que não vai estar puxando, arrancando o fio, você vai estar estimulando o crescimento, vai pegar aquele residuzinho de oleosidade que começa aqui e vai começar a distribuir pelo cabelo, e isso é muito bom, tem gente que acha que não, mas isso é muito bom, porque a oleosidade, a hidratação natural do nosso cabelo vai passar pro cabelo todo, não vai ficar ali, só na raiz, que vai em excesso, pode enfraquecer e cair, né, fazer enfraquecer da caspa, da seborreia e fazer o cabelo, pode até começar a ter muita queda por causa disso. Gatos, esses foram os 5 hábitos ruins que a gente tem com o cabelo, né, a pessoa que vos fala que tinha todos eles, então eu falei, caramba, né, a gente fica gastando tanto com o produto, a gente gasta tanto com, né, com as coisas, cabelo, ai, porque eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo, vou precisar de coco, ai, meu cabelo vai ficar lindo, vou comprar tal shampoo, mas no dia a dia mesmo tá lá, ó, só pancada no coitado do cabelo. Tenho certeza que com esse simples cuidado, a gente começar a ter todos os dias, eu me incluo nisso, já falei, são simples, mas fazem muita diferença, o nosso cabelo vai ficar muito bonito, muito melhor, muito mais saudável, muito cheio de vida, muito divo, lindo, maravilhoso, que é isso que a gente quer. Se gostou, clica em gostei aqui pra até ficar feliz, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo minha gata, que afinal, eu te conto tudo graças, pra receber mais dicas como essas, dicas de cabelo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!